Meu nome é Gilmara de Jesus da Conceição, sou estudante do bacharelado de Geografia, bolsista pibic Milton Santos, integrante do PEU, Laboratório de Produção do Espaço Urbano, minha pesquisa é usos dos parques em Salvador, o caso do Parque da Cidade, o orientador da pesquisa é o professor Clímaco César Siqueira Dias, o arcabouço teórico, o principal referencial teórico foram as obras do professor Milton Santos e de outros autores ligados à temática proposta pela pesquisa. Os objetivos da pesquisa foram a comparação, a investigação desses usos, os conflitos de que forma-se dessa apropriação, as dinâmicas socioespaciais e as relações que são estabelecidas nessa localidade que possibilitem a evidência dessas transformações na paisagem urbana. definir paisagem não é algo simples, é muito complexo, porque as paisagens são, na maioria das suas abordagens, recortes do espaço, que dependem dos aspectos culturais, políticos, econômicos, ideológicos das sociedades e se percebidas como portadoras de ações, de funções sociais, não só produtos, mas sim resultados conferidos, resultados dos processos conferidos no tempo, conferidas no espaço ao longo do tempo, carregam em si memórias, significados, pertencimento, finalidades sociais, de acordo com base nos padrões econômicos e culturais vigentes. As paisagens, as paisagens, é formada de acordo com Milton Santos em A Natura do Espaço, pelos fatos do passado e do presente. A ação da paisagem, a ação é uma ação na paisagem, sendo a paisagem que dá formação. Então, a paisagem, ela é condicionada e condicionante da ação humana em uma relação dialética permanente. Trazendo para o meu recorte, que é o Parque da Cidade, um parque com alto valor ecológico, uma área de reserva de Mata Atlântica, com a diversidade de fauna e flora, são 720 mil metros quadrados, ela fica na Pituba. Esse parque foi doado, como é popularmente conhecido, o Parque da Cidade, pertencia à área do parque, pertencia a Manuel Dias, que doou para o Joventino Pereira da Silva, que é herdado por Joventino, que foi doado para a Prefeitura de Salvador. Foi inaugurado em 74, o parque por Cléria de Tandrade, já passou por inúmeras intervenções do público, e é um espaço público de socialização, um espaço de múltiplos usos, de conflitos, de interesses, de diferentes classes sociais, de diferentes grupos de faixas etárias, que usam esse espaço com determinados, com diferentes usos. E contudo, devido às medidas de prevenção à Covid-19, o decreto da Prefeitura, em março de 2019, com os fechamentos dos parques públicos, não foi possível a aplicação de questionários e entrevistas ao público frequentador do parque, da cidade, do seu entorno, para poder articular a parte empírica da pesquisa com a teoria. Então, para tanto, foram realizadas a parte de leituras, de fechamentos, buscando essa conceituação do que seria paisagem urbana, dialogando com os diversos autores que tratam da temática. E também outra noção para os estudos sobre paisagem é a questão, a noção de escala que é inseparável nesse estudo. Então, eu pretendo dar continuidade a esse estudo, que ele não se finda aqui, porque é um estudo sobre paisagem que remete, que demanda minuciosamente as definições, os elementos que são, que devem ser inseridos.